Olá, aqui vos fala Eidon e bem-vindos a continuação da série FIGMENT. Se quiser saber mais sobre esse jogo ou acompanhar seus desenvolvedores, curiosidades, minhas redes sociais e discord, meu canal de lives para vocês falarem comigo ao vivo, playlist desta série está tudo aqui na descrição. Obrigada por assistir, obrigado pelo gostei, obrigado pelo seu feedback e bora começar. Nice, mas antes de irmos para o pesadelo final, estou gravando, estou gravando, eu vou passar aí para vocês no vídeo eu pegando essas remembranas, essas memórias que vocês estão vendo aí no fundo que eu peguei offline fora da live, e só faltou um que eu procurei muito que é esse aqui, eu procurei muito, muito mesmo, não achei, então eu acredito que possa estar aí nessa última área que a gente ainda não foi, tá? Então, bora ver aonde eu peguei essas remembranas. ans commission assim e... n resolução trabala piғia eles mesmo. Ei! Você! Eu vou pegar o carro nação! Oh, cale, so on That's the freedom miles I know and love Oh, cale, so on 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 Oh, cale, so on, cale, so on Oh, 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 cale, vai ter Oh, cale, so on 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 Morre, so on Oh, cale, 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 so on Oh, 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 cale, 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 Caraca mano, what the hell? Caraca mano, I don't know, I think I have to put it here. I have to keep it here, but I don't know how to do it. I can't believe in this. 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 Hmm. I can't believe in this. 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 Oh my God. I can't believe in this. I can't believe in this. When I turn off on the. This. It's crazy. I can't believe in this. Impossível apertar aquilo ali de volta. Todo sufoco que eu não passei nesse jogo, eu tô passando nessa parte. Impressionante. Ai, não era aquele botão ali também. Puta merda, véi. Puta merda, véi. Sério. Calma, calma. Eu tenho uma boa desculpa. Na verdade, faz um tempo que eu não jogo. Aí, é isto. É isto. Eu tenho uma boa desculpa. Caraca, mano, duas horas nessa brincadeira. Exatamente. Ah, é o trauma. Que triste. Esse é café? Agora que eu tô me ligando que isso é café. Encontro uma bateria roxa. Agora que eu tô vendo que isso é café, mano. Ah, é claro que tem ondas. Vamos embora. Vamos ver o que tem pra cá. Tem nada aqui? Ok. Ok. Beleza. Ah, não tem nada aqui. Eu tenho que mover dois. Hmm, tá ok. Ok. Se eu moversei pra cá. Ok. Opa! ... ... ... ... ... ... ... No final eu só troquei de lugar ... ... ... ... ... ... ... ... Vou ter que mandar eles pra aqui Tá certo Eu acho É, acho que tá certinho É isso? Eu acho que é isso mesmo, pra eu poder passar É, é isso mesmo Uh Very nice Oh 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 Oh, my God Really? Caraca, não dá pra passar por nenhum lugar Não Ai, 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 ai Ok Hum, uma bateria roxa Pelo menos vai tirar os alfinetes Não, 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 não Ah, não, não vim aqui à toa, mano Achei que não saiu ali Ah, não, 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 não Passei aqui à toa Já tinha passado dessa droga E resolvi aqui à toa Mano Dá muito certinho, velho Carregador de sinapses? O que? Beleza, agora tá aberto aqui Ah, oh, oh, sacanagem Sacanagem, mano E provavelmente isso aí vai ser importante mais pra frente Oh, my God Oh, my God Oh, my God Tá, já viu Realmente eu precisaria das duas Eu não vi nem uma bateria roxa no jogo inteiro, né Que eu saiba Era amarela, verde, vermelha e azul Hum, isso carrega baterias? Bateria descarregada Isso aí é novo, né Inclusive eles falaram que são certas coisas novas, né Beleza, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa fazer pra cá Tá Ah, será que eu devo ficar carregando essa bateria? Não Ok Ué Pareceu HP ali em cima, mas Ah, olha só Belezinha Tá, só um instantinho Vou subir aqui Será que eu posso? Ah Não, não tanto Uuuuh Cartas, contas Café Verida Interessante Interessante Então essa é a parte mais nova Dos pensamentos Interessante Então faz sentido os pesadelos anteriores Estarem na Estarem na Nas partes anteriores, né E esse é um É um pesadelo novo, né Que é o da perda Tá, temos dois caminhos Ah, não Isso aqui não Ah, eu tava ali Ok Acho engraçado isso Quando tem um mapa gigante Que ele só dá a volta em si Você só não podia ir ali antes Nice Ah, finalmente A rua está clara Sim, vamos ver onde ele nos leva Nós temos um Nathmere para terminar Ih, mano Será que eu já vou enfrentar ele? Sair para Ascensão É isso que tá escrito? Nossa É bem grande aqui também Nossa, tão diferente E vai ter o O figment Ancorador Ah, vai ter o O figment 2, né Acho que é Creed Island Se eu não me lembro Eu devo ter linkado Em algum vídeo, tá Sobre o Figment 2 Que é Creed Creed Island? Eu acho que é isso Creed alguma coisa Ah, eu Se eu não linkei Nesse episódio aqui Eu vou linkar Vai estar linkado Dá para o primeiro Ali na seção de curiosidades Sabe Eu vou ver se eu Lembrar Vai estar em algum Acho que no primeiro Ou não Mas vai estar em um desses aí Na área de curiosidades Succo, mano Ó A placa de trânsito Tá aqui Hum Tô achando que agora Nossa Bem que ainda tem muito caminho Olha só Semáforos Luzes Acho que é luz de carro Isso aí Ih, de memória Ih, mano Vai falhar Ai Putz, o Grela, mano Olha, ele fica do outro lado Que safadinho Ele fica do outro lado E dentro do ciclo, mano Dentro do ciclo é sacanagem Beleza Vamos lá Vamos lá, Dusty Esse é o defensor da mente O que é o Dusty, afinal? O que é o Dusty, afinal? É o pensamento É uma coisa pessimista Sabe qual é que é? É você ser pessimista O que é que o Dusty seria, mano? O Dusty seria um... O que é que eu tô tentando pensar De uma forma lógica Ou pelo menos psicológica Do que o Dusty poderia ser Existe algum tipo de mecanismo Psicológico nosso Pra nos defendermos Das coisas ruins Que acontecem com a gente? Esse tipo de coisa existe? Porque assim Eu sei que existe, sei lá Anticorpos Pra defender De Vírus e tal Mas existe algum Mecanismo de defesa Natural A gente tem esse Mecanismo de defesa natural De pesadelos Psicológico, né E tal So cool, mano Isso é um problema Ai A perspectiva não ajuda muito, mano Beleza Pegar Encontra o jeito de mover Olha a placa aqui A luz Foz Tão legal, mano Olha isso Vírus se formando Isso é muito doido, cara Eu fico Vírus quebrado, né Eu fico pensando Tudo que acontece Assim o tempo inteiro No jogo Eu fico pensando Sempre na No que isso significa, né E com certeza Muita coisa aqui Tem a ver com trabalho, né E parece que isso É a vida dele, né O trabalho dele, né As contas E tudo mais E a memória também Ah, não Não vou lembrar, mano Eu sou péssima A memória Ah, peraí Eu acho que era isso Ah Peraí Calma O que eu estaria fazendo Exatamente Não sei Ah, tá Acho que eu tô abrindo caminhos diferentes Talvez Ah, tá 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 Eu abri dois caminhos Falta um Eu abri esse aqui Falta mais um Consegui? Caramba Acho que eu não tinha conseguido não Ah, não posso passar? Hum Ah, pra eu passar, ó Beleza Trânsito, né Trânsito, né O que é que é que eu conheço? Epa... Hmm... 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 Peraí... Aí, nice! Não sei bem, eu acabei fazendo tudo Instintivamente, mas deu certo! É isso aí! Nice! Quase o pano! Devo ter esquecido o morfino em algum lugar, mano O x-p desse jogo é morfino Escape Da grande onda de desespero Ai, que susto! Eu achei que ia vir em mim Que susto, velho! Fez um drama ali Caraca, velho! Eu achei que ia vir... Eu teria que sair correndo Enquanto li voador Um... Tive ainda Tive ainda Um... Um... ElWear Um... 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 Do... Opa, opa, opa Ganhei um ativamento Figment of Steel Pra quem não sabe Figment significa invenção Ah, as placas mudando Tá Que legal, mano Socorro Tipo, um é pra passar O outro é pra seguir O outro é pra parar Bem legal Maneiríssimo Tá Não, peraí Acho que demorou um tempo Pra ir Ai Ai, o que é isso? Ah, é só um aluxo Ok Tá Ah, agora que eu tô vendo que tá ligado dois caminhos É isso É isso? Hum Nice Normalmente eu vou precisar de você Ai, tem como formar dois caminhos ao mesmo tempo Eu acho Não Não É não É o lado só do poste mesmo De luz Ah, tô vendo que Ah, ok Ah, ok Tá Tá Meio simples Nossa, muito doido Nossa, muito doido, né Se formar onde tem luz Ah, era só um aluxo Ah, era só o ter ido, mano Aí eu poderia ter ido pelo outro caminho E... Ah, na verdade Eu tenho que ir por aqui mesmo Tá certo Não, na verdade É, é isso mesmo Não, não, não Ah, perspective é confusa Beleza Vambora Muito maneiro, mano Tipo, bate a luz E... E o negócio se forma, mano Ah, droga Acho que eu sempre tenho que pegar essas coisas Porque sempre faz falta Vou jogar Sempre leva tudo que você puder levar com você Nesse jogo Ganância Ganha Não Ah, a perspectiva é muito confusa, mano Beleza A perspectiva é muito confusa, mano 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 Legenda Adriana Zanotto